Olá, fãs de Lost Ark Online! Aqui é o Obro. Eu percebi que na internet não tem muito conteúdo sobre esse jogo que é maravilhoso, principalmente em português, uma vez que o servidor que rolava era coreano, então o máximo que eu consegui achar foi um coreano que faz conteúdo em inglês. Então vou trazer para vocês algumas coisas mais acessíveis para vocês poderem palpar enquanto dúvidas, para vocês poderem se apoiar quando quiserem se desenvolver no jogo. É o seguinte, o que fazer uma vez que você atinge o level 50 no Lost Ark Online? Tem muita coisa para fazer o jogo tirar uma infinidade de possibilidades. A principal delas, e a que você vai ter que se focar em fazer durante muito tempo, é acumular uma pedra chamada Acrasium. Esta pedra aqui, Acrasium 1. Por quê? Esta pedra, ela é usada para polir seus equipamentos. Toda vez que você tem um equipamento de um set, uma arma, uma armadura, um elmo, você usa esse Acrasium, mais alguns materiais, para melhorar as suas armas, melhorar as suas armaduras. Então este Acrasium, ele é fundamental. E como eu consigo Acrasium? Você consegue Acrasium através da Event Caos Dungeon, tá? É uma recompensa aqui. Para entrar na Event Caos Dungeon, você precisa fazer a Caos Dungeon até três vezes, e aí você ganha esses tickets aqui, tudo bem? Então, você precisa de Acrasium. Uma delas é a Caos Dungeon. A outra é você vir na raid, e aí eu vou colar lá nos NPCs rapidinho, no painel de borde, cortar aqui. A outra coisa que você precisa fazer para melhorar os seus equipamentos, né? Ao contrário do que eu estava falando, a raid não dá Acrasium, mas ela dá os materiais que você precisa para construir e para polir e para melhorar os seus equipamentos. Então, as raids, né? Isto aqui é muito parecido com Monster Hunter. Você enfrenta um monstrão grande, um boss que tem várias skills, ele se movimenta pelo mapa, enfim. Tem vários bosses. Cada tipo de upgrade que você vai dar no equipamento depende destas partes, depende desses materiais que caem dos chefes. Então, a raid você vai ter que fazer também. Você precisa fazer a parte de quests semanais e diárias, tá? Cada uma dessas quests te dá uma mochilinha e essa mochila tem chance de vir Acrasium também. As semanais te dão um Acrasium já direto, além de outras recompensas. Então, existem eventos que você pode fazer também de tempos em tempos que dão Acrasium. Por dia, aparece aqui no Cash Shop um Acrasium na loja e essas gemazinhas azuis você não precisa pagar. Você pode farmar dentro do jogo. Você farma ouro, né? Você farma moedinha de ouro e compra esses cristais. E com esses cristais você compra um Acrasium extra. E também tem, por exemplo, você procurar no mar, naquela parte de expansão marítima, tesouros, baús de tesouro que te dão Acrasium. Então, tem essa parte de você melhorar o seu E-Level. No momento eu tô com o E-Level 291. Eu sou recentemente... Eu sou relativamente recente no nível 50. E aí eu preciso, vocês podem ver aqui, o nível de polidez do meu equipamento. Tá vendo aquela pedrinha azul ali em cima? O meu equipamento tem 5 níveis. A minha ombreira tá no nível 1. O meu elmo eu não coloquei nenhum nível. Ainda falta material. Já o peitoral tem 2 níveis de polimento. 2 de 5. Tá vendo? Enfim, e aí você vai desenvolvendo o seu personagem nessa base. O recomendado, geralmente, é você investir nas armaduras que vêm de raid. Que você pode construir fazendo os itens de raid. Esses bosses aqui, né? E melhorá-las com Acrasium. E também utilizar a arma de PVP. Por quê? A arma de PVP, ela, pra ser melhorada, precisa de apenas tokens de PVP. E tokens de PVP você pode farmar sem nenhuma restrição. Já se você vai fazer qualquer outro set de qualquer outro lugar, Caos Dungeon, ou set de Lifeskill, ou set de raid, e usar a arma desse set, ela vai gastar ainda mais material de raid, ainda mais material de dungeon. Então, pelo menos a arma de PVP, que é uma parte que não faz parte do set, né? Você pega de outra fonte. Assim você pode farmar 5 peças na raid, por exemplo, e uma peça em outra fonte, que seria o PVP. Qualquer dúvida, cola no canal da live, tá? twitch.tv.jogcomogro ou ogro.live Dá aquela olhada no nosso material escrito no Discord. Tem guias, exclamação Discord, ou discord.gg.jogcomogro. E vem tirar dúvidas com a gente, vem jogar com a gente. Nós temos já 3 guildas no servidor, já 3 guildas. Então, tem espaço pra todo mundo. A gente tá fazendo PVP e se divertindo muito. Temos feito live aí pelas manhãs e pelas noites. Então, tá bem intenso a geração de conteúdo. Em breve vai ter torneio 1x1 do canal. Então, tô satisfeito com a dinâmica que o Lost Ark tem trazido pro nosso canal. É um jogo incrível. Eu recomendo demais que vocês experimentem, tá? Deixa o like, compartilha, deixe o seu comentário. Um beijão do ogro e até a próxima. Um beijão do ogro e até a próxima.